Olá pessoal, me chamo Renata e estamos aqui com o Espectador Virtual para conversarmos sobre história. Vamos lá? Nós vamos conversar agora sobre a crise da Igreja Católica. Nós já conversamos sobre esse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, a transformação do pensamento do homem, ele saiu do campo, foi para a cidade, o desenvolvimento também do comércio, como ele cresceu. E a Igreja Católica, onde é que fica nisso? Levando em consideração que nós conversamos sobre o Renascimento, o que acontece? O homem vai mudar o modo de pensar. Ele, como eu disse para vocês, não vai negar a Deus, mas ele vai valorizar as ações dele, do homem. Uma das características era o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Em oposição ao... como é que é o nome? Isso aí, teocentrismo. Em oposição a Deus no centro do universo. Então, esse período de transformações, mudanças, onde é que fica a Igreja Católica? A Igreja Católica a gente vai ver que está passando por uma crise. E quais são os fatores que possibilitaram essa crise? Vamos lá? Então, durante os séculos, ou no século XV, com aquele período que a Europa estava passando todas aquelas crises que fez com que acontecesse o declínio do feudalismo, século XV, meu Deus, o Renascimento aí, quanta coisa nova surgiu. Então, o que estava acontecendo com a Igreja Católica? Ela enfrentou uma época de crise. Sua autoridade temporal e espiritual era contestada por intelectuais e por reis. A autoridade temporal, quem era, pessoal? Era o Papa, né? Ele ficava no cargo em determinado tempo. E espiritual, por quê? O espiritual estava incluído aí, tanto o Papa como todos os clérigos, né? Eles estavam sendo questionados por intelectuais e por reis. Agora, por que que eles vão questionar esses clérigos, né? Por que que eles vão questionar essa autoridade? Muitos membros da Igreja não concordavam com algumas doutrinas e práticas do clero católico. Então, como eu estou falando para vocês que algumas pessoas estão contestando esses clérigos, não quer dizer que quem estava criticando os clérigos estavam criticando todos. Estavam criticando aqueles que estavam fazendo algo contrário às doutrinas da Igreja Católica. Não vamos generalizar. Tudo bem? Então, muitos membros da Igreja, por quê? Alguns clérigos estavam, o quê? Estavam bem criticando o outro. Não quer dizer que eu sou padre, que eu não vou questionar o padre que está fazendo algo de errado, que está contrariando a doutrina católica. Então, poderia ser um rei, poderia ser um burguês, né? Um artista renascentista. Poderia ser um clero também, que estava criticando alguns, né? Outros que pertenciam à Igreja Católica, mas que não estavam em acordo com as doutrinas, não estavam agindo de acordo com as doutrinas e práticas da Igreja Católica. Dentre esses clérigos, né? Que não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo, vamos destacar John Wycliffe, na Inglaterra, e John Hans, na Boêmia, que é atual República Tcheca. Aqui o R é maiúsculo, tá, pessoal? Só uma observação. Que estavam tentando o quê? Transformar a Igreja Católica, mas sem provocar uma nova divisão na cristandade. Então, alguns clérigos, né? Ou algumas outras pessoas pertencentes, elas poderiam ser da nobreza ou o próprio rei, não concordavam com algumas ações de alguns padres, de algum papa da Igreja Católica, e estavam querendo propor uma reforma. Queriam propor o quê? Uma mudança. Queriam transformar a Igreja Católica. Mas sem que, para isso, eles tivessem que romper ou causar alguma divisão na cristandade. Tá legal? O que isso quer dizer? Lembra que houve uma divisão lá no Império Romano, no finzinho dele, quase? Ele tornou-se Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Houve uma divisão na cristandade, porque a religião oficial do Império Romano era o cristianismo. A partir do momento que houve uma divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, essa Igreja, ela também se modificou. Então, eles do Oriente passaram a pontuar de um modo diferente do Ocidente. Então, esses teóricos atualmente, John Wycliffe e o John Huss, eles propuseram uma reforma, uma mudança, uma transformação na Igreja Católica, mas sem causar nenhum tipo de divisão na cristandade. Então, vamos saber um pouquinho mais do que eles estavam propondo? Bom, John Wycliffe, nós vimos, né, que ele atuou na Inglaterra. Ele era professor de teologia em Oxford e censurava a Igreja pelos tributos que ela cobrava, pelos impostos que ela cobrava e pelo luxo em que o alto clero vivia. Lembra da nossa videoaula falando sobre a Igreja Católica, que é a via divisão do clero, alto clero, baixo clero? Então, o alto clero vivia num luxo que era criticado por John Wycliffe. Ele pregava a criação de uma nova Igreja Nacional. Para isso, traduziu a Bíblia do latim, incompreensível para a maioria do povo, né, no caso da Inglaterra que falavam em inglês, essa Bíblia estava em latim, ele traduziu para o inglês, para que a Bíblia pudesse ser lida por todos, né, para que eles pudessem fazer assim o quê? Uma Igreja Nacional e não somente para alguns. Essa era a crítica de John Wycliffe. Outro, também, que nós vimos, que fazia críticas à Igreja, era John Hans, né, que nasceu lá no século XIV e morreu no início do século XV. Percebam que eles nacionavam em universidades, Então, eles não eram, eles não tinham uma crítica infundada, não. Eles sabiam muito bem o que eles criticavam e por que eles criticavam. Bom, já John Wycliffe, que ele lecionava em Oxford, na Inglaterra, John Hans vai lecionar na Universidade de Pragma, né, da atual República Tcheca. Ele também defendia a necessidade da criação de uma nova Igreja, a Igreja Nacional, e traduziu também os livros religiosos do latim para o tcheco. Ele também censurava, assim como John Wycliffe, a ganância do clero, né, o como eles acumulavam riquezas e viviam no luxo, e a venda de indulgências. E mais a frente a gente vai conversar um pouquinho sobre indulgências. O que que são, né, essas indulgências? Ele defendia a necessidade de confiscar as terras da Igreja Católica. Questionava, por que a Igreja Católica tem tanta riqueza? A necessidade, então, era uma dessas críticas, né, que John Hans fizeram a Igreja Católica. Bom, eu tinha dito a vocês sobre os motivos que eles, em específico, faziam. Agora, eu disse pra vocês também que outras pessoas que faziam parte da sociedade criticavam a Igreja Católica, além dos clérigos, né, quem eram os burgueses, a população e o rei. Vamos ver, então, as contestações, né, contestações, olha só, gente, quase que eu não saio aí. A Igreja Católica, ela não estava atendendo os anseios espirituais de seus fiéis. Qual era a função deles? A serem um intermediador entre Deus e os humanos. Isso estava acontecendo? Não. Por quê? O alto clero, aqueles que vieram responsáveis pela administração, né, pelas decisões da Igreja Católica, estavam sendo consumidos pela ganância, pelo acúmulo de riquezas. E, mas o quê? Havia padres que estavam vendendo sacramentos e indulgências. Lembra que John Hans, ele estava criticando a venda dessas indulgências? E o que que são elas? As indulgências eram documentos que vendiam o perdão. Pessoal, o perdão divino, ele pode ser comprado? Não. E era o que a Igreja Católica estava fazendo. Então, indulgências refere-se, no caso, então, ao perdão dos pecados cometidos pelos fiéis. Eles pagavam e a Igreja Católica dava um documento dizendo que eles estavam absolvidos dos pecados. Quanto mais pecados eu cometesse, mais a absolvição precisaria, mais pagamento eu devia fazer também. Isso estava correto? Não aos olhos dos críticos. E eles vendiam também os sacramentos. O que que eram os sacramentos? Era o ato ou sinal sagrado pelo qual se recebia uma graça divina. Então, para eu receber a graça, de repente, de uma cura, eu precisava pagar por ela. Isso era correto? Não aos olhos dos críticos. Isso era feito por alguns padres? Sim. Então, por isso que a Igreja Católica estava sofrendo, né, essas contestações. Os fatores econômicos estão ligados ao acúmulo dessas riquezas da Igreja Católica, que, às vistas dos críticos, não havia necessidade. Social, porque não estava atendendo aos anseios espirituais da população, de seus fiéis. E políticos, porque os reis estavam percebendo que os papas estavam querendo exercer o seu poder nas decisões do Estado. Os papas, eles queriam se sobressair mais que a figura do monarca, que a figura do rei. Então, isso estava causando o quê? Uma insatisfação política da Igreja Católica, né? E todos eles juntos geraram uma crise porque eles queriam quebrar a unidade da Igreja Católica. Nesse contexto, a Igreja Católica foi perdendo força e credibilidade, né? Uma vez que seus fiéis estavam duvidando dos seus atos. Fato que possibilitou o início de mudanças radicais que vão culminar no quê? Na formação de novas igrejas. E quais serão essas novas igrejas que vão surgir, né? Novas igrejas que não eram o que queriam os primeiros teóricos, o Wycliffe e o John Huss. Eles não queriam essa quebra da cristandade, esse rompimento da cristandade. Mas é o que vai acabar acontecendo. Vamos lá rapidinho? É só testar os nossos conhecimentos? Vamos lá. A Igreja Católica não atendia os anseios espirituais de... De quem a Igreja Católica não estava atendendo, né? Dos seus fiéis. Isso aí, a gente acabou de ver. A Igreja Católica não atendia os anseios espirituais de seus fiéis que estavam causando uma insatisfação social, né? Letra B. Não sei o quê. Cometiam abusos como a venda de indulgências. Quem era o alvo, pessoal, dessas críticas? Que vendiam, né? Além dos sacramentos, as indulgências. Isso aí. Alguns padres, né? Alguns padres, o clérigo, alguns clérigos. Lembrando que nós não estamos generalizando. Letra C. Na Inglaterra, a crítica foi feita por que defendeu a criação de uma igreja nacional e a tradução da Bíblia para as línguas modernas. Pessoal, nós vimos dois exemplos, né? O John Wycliffe e o John Huss. Na Inglaterra, quem foi? Isso aí. O senhor John Wycliffe, que lhe defendia uma igreja nacional, ou seja, uma igreja para todas, e a tradução da Bíblia, dos textos religiosos, para as línguas modernas. No caso, da Inglaterra, ele traduziu a Bíblia para o inglês, assim como o John Huss traduziu a Bíblia para o tchau. Tudo bem? E depois nós vamos ver aí que a Bíblia não será traduzida para outras línguas, como o alemão. Essas são chamadas as línguas modernas. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai dar continuidade para o nosso assunto, sobre a crise da Igreja Católica, nas próximas videoaulas. Até mais!